Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós estamos estudando as guerras que mais impactaram o mundo. Em meio ao grande conflito que nós estamos vivendo, o ser humano, ele acaba entrando em conflitos, ele acaba entrando em disputas que se transformam em guerras, como eu já falei em outros vídeos aqui. A guerra, ela não tem vencedores, a guerra, ela só tem perdedores. Atualmente o mundo está vivendo em guerras. A guerra de maior relevância no momento que está ocorrendo é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É morte de todos os lados, talvez morra mais de um lado do que o outro, mas os dois países estão perdendo. Economicamente, socialmente, do ponto de vista da vida humana, em todos os aspectos existem perdedores. E uma das guerras, ou das piores guerras que já existiram no mundo, foi exatamente a guerra dos 30 anos. E essa guerra dos 30 anos, conforme as imagens aí passadas, essa guerra foi de 1618 a 1648. É a denominação genética de uma guerra que diversas nações europeias trabalham entre si a partir de 1618. Especialmente a Alemanha, por motivos variados, rivalidades religiosas, dinastias, territórios e disputas territoriais, disputas comerciais. Foi um dos maiores massacres, uma das piores guerras de todos os tempos. Um dos maiores conflitos da história. Deixando um saldo de 8 bilhões de mortos, sendo a maioria na Europa Central. Você já imaginou, naquele contexto em que nós temos uma densidade demográfica pequena, as rivalidades entre católicos e protestantes e assuntos constitucionais e repânticos foram gradualmente transformados em luta europeia. Ou seja, a religião que deveria libertar, a religião que deveria conduzir a Cristo, ela serviu de rivalidade, de disputa, em outros assuntos que fizeram parte do contexto da guerra, que não levou nada. Apesar dos conflitos religiosos serem a causa direta da guerra, ela envolveu um grande esforço político do Império Sueco e também da França, para procurar diminuir a força da dinastia dos Habsburgos, que governava a monarquia de Habsburgos, que seria o futuro Império Austríaco. Ou seja, as hostilidades causaram sérios problemas econômicos e demográficos ali na Europa Central. E tiveram fim com a assinatura, em 1618, de alguns tratados, que são chamados tratados de Westfalia. Esse tratado deu fim à guerra, mas a guerra deixou as suas consequências. Até porque essa rivalidade entre católicos e protestantes, ela sai do campo, do campo da ideia geológica, para passar para a ideia que vai tomar outros rumos, que foi tão nocivo para a história da sociedade humana. Que assim nós possamos trabalhar por uma cultura de paz. Que assim nós possamos fazer com que a religião, ela leve o amor de Cristo. Um Cristo que liberta. Um Cristo que ajuda. Um Cristo que é paz. Um Cristo que é felicidade. Um Cristo que veio a esse mundo e só espalhou amor, bondade, carinho e atenção para com as pessoas. Reflita bem sobre isso. Que essa experiência da guerra dos 30 anos possa nos fazer entender que nós precisamos deixar determinadas coisas de lado, determinados tipos de orgulho, porque no final levou a uma parte da Europa ficar totalmente arrasada. E que Deus contou e nos abençoamos sempre. Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação mais uma vez estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Não se esqueça, seca-se a erva, caia sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Que a palavra de Deus seja luz, seja esperança, e seja orientação, instrução e ensinamento para que os dias de cada um de nós sejam dias de bênção, dias de esperança. Hoje nós temos um tema para estudar dentro do contexto do grande conflito, que é o tema central da lição. E nós já vimos o vislumbre de como se iniciou esse grande conflito. Ele se iniciou no céu e ele teve um desdobramento aqui no planeta Terra quando o ser humano, ele verdadeiramente sai dos caminhos do Senhor a partir da experiência vivenciada no Éden. E nós sofremos todas as consequências do pecado de Adão e Eva. Jesus Cristo, a esperança nesse mundo envolto no grande conflito. E nós vivenciamos que Satanás, ele perseguiu as pessoas, perseguiu os cristãos, perseguiu a palavra de Deus. Isso, nós verificamos isso desde a crucificação de Jesus. Após a crucificação de Jesus, toda a perseguição, ela foi se intensificando. Verificamos também, no primeiro século, se intensificou ainda mais. E na Idade Média, entre 538 d.C. e 1798 d.C., nós tivemos o ápice de todo o contexto relacionado à perseguição ao povo de Deus. A supremacia do poder romano, a Roma não a Roma, que nós chamávamos a Roma mais política, mas a Roma religiosa, ela tomou o poderio. E dentro desse contexto, nós vimos o movimento da reforma, o movimento da Revolução Francesa. E com o avanço da reforma, o avanço da Revolução Francesa, ele impediu que aprofundamentos das Sagradas Escrituras, determinadas questões que estavam relacionadas ao avanço de tudo o que representou a reforma protestante, ela meio que barrou. E coube exatamente o contexto do século XVIII, século XIX, nós verificarmos, iremos verificar nessa lição, uma nova possibilidade para que a igreja se reestruturasse. E, portanto, o título da lição número 7 é Motivados pela Esperança. O texto, para memorizar um dos textos que eu gosto muito na Bíblia, que está exatamente em Isaías, capítulo 25, versículo 9, que diz Naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. A sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Que texto maravilhoso! Fala da esperança, fala exatamente da alegria, da felicidade que representa o dia do Senhor. E o que é que é esse dia do Senhor? É exatamente a volta de Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada está recheada de textos, são quase 2.500 textos que abordam sobre a questão relacionada ao segundo advento de Jesus. E eu poderia dizer que é um dos temas mais importantes e relevantes das Sagradas Escrituras. É o tema da salvação, o tema do segundo advento de Cristo, que é exatamente a culminância da salvação. Quando a gente estuda a teologia, nós vemos a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação é Cristo fazer por nós aquilo que não é possível nós fazermos por nós mesmos. A justificação tem a ver com aquilo que Cristo fez em nossa vida. A santificação tem a ver com aquilo que Cristo faz diariamente na nossa vida. E a glorificação tem a ver com aquilo que Cristo fará em nossa vida, que é exatamente quando Ele voltar no segundo advento com poder e glória. E meus queridos, qual o vislumbre que nós poderíamos apresentar dessa lição? A segunda vida de Cristo é um dos temas centrais das Sagradas Escrituras que Cristo está intimamente ligado ao primeiro advento de Cristo Jesus. Porque no primeiro advento já nasce a esperança do segundo advento. Só vai existir o segundo advento porque existiu o primeiro advento. Isso pode parecer óbvio, mas para muitas pessoas parece que o tema do segundo advento é um tema em esquecimento para muitas pessoas. Não esquecido na Bíblia Sagrada. A promessa da primeira vida de Cristo ali em Gênesis 3,15 quando o pecado entra no mundo e há uma promessa de que Cristo haveria de esmagar a cabeça da serpente. Em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, que diz Não se tome o vosso coração, credo em Deus, credo também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo são temas fundamentais para que nós possamos reacender sempre a nossa esperança. E se ele não houvesse vindo pela primeira vez e obtido uma vitória decisiva sobre o pecado e sobre Satanás, como está claro ali em Gênesis 3,15, não haveria razão nenhuma para nenhum de nós crermos no segundo advento de Jesus. Portanto, o primeiro tópico da lição, ele trata exatamente sobre a promessa do seu retorno. A segunda vinda de Cristo aponta para um futuro muito aguardado pelos reformadores e cristãos de todos os séculos em que acontecerá. E o que é que representa tudo isso aí? O segundo advento de Cristo. Qual é a representação simbólica dele para todos nós? Ou seja, é a inauguração de um novo reino. Outra coisa também, vai significar a ressurreição dos mortos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. O fim do sofrimento também. E quando a gente pensa no tema da ressurreição, se Cristo morreu e não ressuscitou, é vá a nossa fé. Cristo ressuscitou. E a ressurreição dele, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, transformados e imortais. A imortalidade que nós não temos hoje, só passaremos a ter por ocasião do segundo advento de Cristo. Portanto, observando essas e outras passagens que nós estamos colocando, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Apocalipse capítulo 1. Essas passagens, elas nos fazem entender porque a crença da volta de Jesus traz tanta esperança e alegria para os cristãos. Veja, esse tema do segundo advento de Cristo, ele é, de fato, um separador, um divisor de águas. Porque se a vida da gente se resume só a esse mundo, nós somos mais do que miseráveis. Imagine se nós estivéssemos nos reencarnar em um mundo que está cada vez pior, um mundo que mergulha no pecado, em catástrofes, desgraças e tantas coisas mais. Segundo tópico da lição, Esperando o tempo. No passado, tanto apóstolos como reformadores entenderam mal a natureza da vinda do Messias. De acordo com a Bíblia, a segunda vinda de Cristo, ela será, o Senhor a gente abre ali em Atos capítulo 1, Apocalipse, também no capítulo 1, versículo 7, Mateus capítulo 24, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Esses textos, eles mostram para a gente que a volta de Jesus será literal, universal, visível e audível. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, só para a gente entender, os anjos que estavam ali acompanhando, eles olharam e disseram para aquelas 500 pessoas que estavam ali, Valões Galileus, Por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentro de vós foi assunto ao céu, há de vir, da mesma forma que vocês estão vendo subir. Então, é que esperança maravilhosa. Ou seja, a doutrina do segundo advento é sem dúvida, a nota tônica das Sagradas Escrituras, porque ela é a culminância do retorno àquilo que, aos propósitos iniciais de Deus. Deus criou um jardim do Éden para a felicidade do ser humano, para a imortalidade do ser humano, para que o ser humano tivesse paz, tivesse saúde, tivesse tranquilidade. Deus fez o homem para isso. O pecado que entrou no mundo, roubou tudo isso. E Deus promete devolver a partir do segundo advento de Cristo. O terceiro tópico da lição, Guilherme Miller e a Bíblia. Você disse, o que tem a ver Guilherme Miller com essa questão relacionada ao segundo advento de Cristo? Olha, nós iremos entender essa questão com muita pertenência. No processo de redescobrir a verdade sobre a volta de Cristo, Guilherme Miller, que era batista, usou alguns princípios de interpretação bíblica que nós iremos ver, porque a partir dele renasce a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da graça, ela já estava clara com a reforma. Mas muitos pontos não avançou. A Revolução Francesa tentou causar uma questão de impedir que a reforma protestante avançasse em conceitos ainda fundamentais para a nossa fé, para a nossa crença. Ainda havia algumas coisas, havia brechas a serem reparadas. E como é Guilherme Miller, a partir de 1840 e diante, Guilherme Miller, ele exatamente, ele vai fazer algumas críticas, algumas críticas que são, críticas, não podem ser nem críticas, mas ele vai fazer alguns estudos que ele percebia que o segundo advento de Cristo não era devidamente abordado. E com base no princípio da interpretação bíblica, o que foi que ele fez? Primeiro, fazer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até 21, e lá o contexto apresenta que os autores bíblicos eles foram inspirados, então, Guilherme Miller convida o Espírito Santo para ser o orientador. E nós devemos convidar o Espírito Santo para ser o nosso orientador na interpretação das Escrituras e das profecias. E outra coisa também, em Isaías, capítulo 28, versículo 9 e 10, diz que é regra sobre regra, texto comparado com texto, um pouco aqui, um pouco ali. Comparar os textos que falam sobre o assunto, Guilherme Miller fez isso, precisamos também fazer. E Lucas 24, 27, usar a Bíblia como sua própria intérprete, ou seja, a Bíblia por si só, ela se interpreta. Ou seja, com base nisso, Guilherme Miller começou a ler as Escrituras e os simples proféticos não estão em mistérios. Miller entendeu que a profecia pode ser explicada pela própria Bíblia. E de acordo ali com Isaías, como acabamos de mostrar há pouco, então, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, Guilherme Miller assim procedeu. E Guilherme Miller conseguiu assim uma nova interpretação uma interpretação bíblica sobre o segundo advento, sobre o segundo advento de Jesus. E essa foi a nota tônica e ele começou assim a pregar o Evangelho. Veja como é importante. Ao estudar as profecias, ainda Miller concluiu que se Deus tinha cronogramas na Bíblia, devia haver um cronograma também para a segunda vida. Ele falou, por exemplo, a Bíblia fala em Gênesis 15, e 3, dos 400 anos de cativeiro do povo no Egito, 40 anos de peregrinação no deserto, 70 anos de cativeiro babilônico, 70 semanas de misericórdia para o povo de Israel. Então, quando o Miller viu Gênesis, Número, Jeremias e Daniel, ele disse, deve ter também um cronograma para o segundo advento de Cristo. Foi quando ele foi até Daniel 8, 14, que diz, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller identificou corretamente o ponto de partida da profecia das 2300 tardes e manhãs, de acordo com Daniel 8, 14, o mesmo das 70 semanas de Daniel 9, 25. Ele só errou no ponto que nós vamos estudar. Foi o evento apontado, que ele entendia que era o segundo advento de Cristo, o final das 2300 tardes e manhãs, e que não era, era um outro evento. Bom, quando a gente diz 2300 tardes e manhãs, a gente aplica o princípio bíblico de interpretação profética cada dia em profecia corresponde a um ano. Então, são 2300 tardes e manhãs, ou 2300 2300 anos. Então, vejamos bem, essa profecia que está em Daniel capítulo 8, versículo 14, ela tem uma interpretação no capítulo 9, a partir do versículo 24 e 27. Os primeiros versículos do capítulo 9 apontam Daniel orando a Deus para que Deus revelasse o sentido da profecia e Deus assim o revelou. E a profecia, segundo a interpretação de Mille, a interpretação que nós verificamos com uma seita, predisse uma série de acontecimentos durante essa profecia dos 2300 anos, que está ligada exatamente à volta do Messias e nós vamos entender por quê. Então, quando foi que começou? Desde a ordem do decreto, conforme tem ali no capítulo 9, versículo 24 até o 27, do decreto de restauração de Jerusalém. E o decreto de restauração de Jerusalém mais eficaz foi em 457 antes de Cristo. Nesse período, houve um período de 48 anos para que a cidade fosse reconstruída até o ano 408. E depois, no ano 27, Cristo foi batizado. E na metade, Cristo foi batizado, uma alusão, e isso o torna, o momento de batismo de Jesus é onde ele se torna o ungido de Deus para fazer os milagres que ele fez. E Cristo teve um período de 3 anos e meio. No ano 31, Cristo é crucificado. No ano 34, termina-se as 70 semanas ou 490 anos dados ao povo de Israel para que eles reconstruíssem as cidades, para que recebessem e batizassem o Messias. Mas o Messias foi tirado. No ano 30, ele foi crucificado. 31, perdão, ele foi crucificado. E no ano 34, marca a rejeição, a pregação do Evangelho para os gentios. Os judeus rejeitam a Cristo como Messias e começa o Evangelho pregado definitivamente aos judeus. E o marco foi o apedrejamento de Estevão. Ou seja, com a profecia de 2.300 dias, nós compartilhamos assim o mesmo ponto de partida, subtraindo 490 anos da semana de 2.300 anos, aí nós chegamos ao ano de 1844, período que que a Bíblia acreditava que seria a volta de Jesus. E exatamente os 2.300 anos, eles têm uma série de acontecimentos sendo redundantes para que vocês entendam. 457, começou a reconstrução do templo. 408, o templo foi concluído. No ano 27, Cristo foi batizado. No ano 31, Cristo, ele foi crucificado. e no ano 34, Estevão foi apedrejado. E no ano de 1844, é exatamente o ponto de partida. Qual o significado do ano de 1844? Esse ano para Miller seria a volta de Jesus. E nós vamos entender aqui. Embora Miller tenha apresentado e se equivocado com relação ao evento e não à data, a história de Miller traz importantes lições espirituais. Miller e todos aqueles que acreditavam que Cristo haveria de voltar em outubro de 1844, eles se decepcionaram. Mas essa experiência trouxe alguma coisa, alguns pontos importantes que estavam na história de Miller. Estudar a Bíblia com diligência, viver uma vida de amor com Deus, compartilhar a verdade sempre, confiar nos propósitos divinos. Apesar do grande desapontamento enfrentado em 1844, Deus cumpriu o seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente de modo como ocorreu. E aí, meus queridos, Cristo não morreu, mas aí dizia que o santuário seria purificado. Miller pensava que o santuário a ser purificado seria a terra, mas não era a terra, o santuário a ser purificado de maneira nenhuma. Basta a gente entender direitinho. Na experiência do Antigo Testamento, o dia da expiação não era o dia, era um dia importante, mas era um dia de perdão. Expiação é perdão. O povo recebia ali o perdão dos pecados, os pecados eram extirpados. e naquele dia existia essa experiência, mas nessa experiência, dia da expiação, tá certo? O sumo sacerdote ele saía do ele saía do santo dos santos, né? Para começar, ele adentrava o santo para purificar o santuário e quando ele saía o santuário purificado, então o povo estava aguardando e ali representava que os seus pecados tinham sido perdoados e era o recomeço de um novo ano, de uma nova etapa. Então o Miller se equivocou em relação a isso. Esse dia era o dia que começava a expiação. A partir disso aí começava aquilo que traz Apocalipse 14, versículo 6, que eu gostaria de ler para vocês aqui na minha Bíblia e você pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse no capítulo 14, verso 6, que diz assim, Vem outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. A cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, em grande voz, teme a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte e a fonte das águas. Olha aqui, a mensagem que nos traz aqui é que a partir de 1844, Cristo começava uma nova etapa, o juízo investigativo, o juízo investigativo ele começava e o juízo investigativo ele termina com a volta de Jesus. Então nós estamos falando aqui que a partir de 1844, de 1844 para cá, Jesus a qualquer momento ele vai voltar e quando Jesus haveria de voltar? Quando essa profecia aqui se cumprisse. Eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, a proclamar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo dizendo com grande voz, teme a Deus e dave glória, pois vinde a hora do seu juízo. Chegou a hora do juízo de Deus e a partir disso aí o evangelho eterno tem que ser pregado para cada nação, tribo, língua e povo. E quando esse evangelho do reino, lá em Mateus diz, for pregado em tuas teme a todas as nações, aí virá o fim. Estamos no processo do juízo investigativo, iniciado em 1844, que Miller pensou que era a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus. Esse evento iniciava-se o processo e ele tem a culminância com a volta de Jesus. Estamos nós preparados para isso? Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente do modo que ocorreu. Apocalipse capítulo 10 fala exatamente disso, dessa decepção ocorrida nesse contexto. E agora estando tudo bem esclarecido, importa para nós entendermos e compreendermos que em meio esse grande conflito o mundo marcha para o fim e Jesus está perto de voltar. Louvado seja Deus por isso e todos nós possamos nos prepararmos para que em breve nós possamos estarmos preparados, quer vivos, quer mortos, e se mortos, morrer no Senhor com o livro escrito no livro da vida do Cordeiro. porque alguns estarão mortos, outros estarão vivos, quem estiver morto vai ressuscitar para a ressurreição da vida, transformados e nós os vivos haveremos também de ser transformados para nos encontrarmos com o Senhor. Passaremos o milênio lá no céu, depois de mil anos lá no céu retornaremos a essa terra, os ímpios vão ressuscitar juntamente com Satanás e irão ser destruídos, irão pagar pelos seus pecados e ser o juízo final. E conforme o profeta Maraquias, os ímpios serão como cinza debaixo da planta dos nossos pés. Ezequiel 28 mostra que o ímpio que Satanás ele será também destruído. E Apocalipse capítulo 20 capítulo capítulo 19 capítulo 20 mostra muito bem o fim de Satanás, a segunda morte para Satanás e todos os ímpios e será dado lugar como diz Segunda Pedro lugar um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Meus queridos, entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, falta mais um pouquinho de tempo. A epístola aos hebreus diz, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Que nós possamos confiar nessa promessa de segunda advento de Jesus. Essa é a maior de todas as promessas que encontramos na Bíblia. E eu e você devemos sermos motivados por essa esperança. E Paulo em Romanos capítulo 5 diz, e essa esperança não nos traz confusão porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Louvado seja Deus por isso. E agradeço a você por mais uma vez nos acompanhar e peço a você neste momento que onde você está feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos Senhor pela oportunidade de estarmos aqui neste momento com os nossos queridos amigos e irmãos e pessoas que estão nas redes sociais neste momento nos acompanhando. Abençoe a vida de cada pessoa, o trabalho, a existência, a saúde, a família de cada pessoa para que nós todos aqui possamos entendermos e sermos motivados pela esperança do segundo advento de Jesus Cristo. se Jesus veio a primeira vez, se houve o primeiro advento, certamente o segundo advento ocorrerá. Que estejamos preparados, Senhor, prepara a nossa vida, continua a nos levar com os teus braços fortes na caminhada na história desse mundo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar, dê um like, compartilhe o nosso canal, se inscreva e que Deus continue te abençoando sempre.